A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E nós estamos aqui, com muita alegria, na companhia dele, Paulo Renato. Boa noite, bom dia e boa tarde para todos. Que Deus nos abençoe. Até que ele saiu bem, o Vinícius botou a mão na testa, até que deu para sair. Anoiteceu, amanheceu, entardeceu, chegou lá. É, porque a pessoa esquece que o dia tem 24 horas. Eu também, eu digo bom dia, contando 24 horas. O dia tem 24 horas. A pessoa toma muito chá, acho que fica meio, né? Não, não, foi proposital mesmo, não foi falta de intenção, não, foi proposital. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. É isso mesmo. E o Vinícius ali em desespero na técnica, né? Sofrendo. E hoje, está só começando para ele hoje, né? Hoje tem muito ainda pela frente. Mas vamos aqui estudar o nosso Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 1, que trata da ação dos Espíritos sobre a matéria. Então, nós estamos com esse item aqui, do item 56, tá? Então, capítulo 1, item 56, dando continuidade aí da ação dos Espíritos sobre a matéria. Diz Allan Kardec, ele tem a forma humana e quando nos aparece, é geralmente como a que revestiu o Espírito na condição de encarnado. Ele está falando aí do perispírito, que é o corpo espiritual ou corpo astral, como chamam aí os orientais. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os Espíritos. Isso aqui é importante, né? Vamos dar uma parada aqui, Paulo Renato, porque essa questão aqui tem que ser bem entendida, porque a forma humana, mas não exatamente igual a nossa, porque isso é que gera uma confusão. Porque você não vai admitir que o habitante de Marte, ou de Júpiter, ou seja, qualquer outro planeta que não seja desconhecido, tenha exatamente a mesma forma humana da Terra. É uma forma humana, porém não semelhante à da Terra, necessariamente. É, não exatamente idêntica, né? Porque ele mesmo fala aqui, com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem que viver. E isso, naturalmente, de respeito a todos os mundos, né? A todas as esferas de ação do Espírito. Na própria, nós verificamos na própria obra do André Luiz, algumas deformações ou deformidades de entidades espirituais que, embora mantendo em si mesmo a forma humana, mais, digamos, descaracterizadas, sem a beleza ou o ajuste que nós conhecemos nos dias de hoje, de respeito ao corpo humano. Então, realmente, o Espírito tem que sempre se moldar ou se ajustar ao meio em que ele vai servir. Miranda, eu lembro que no livro Carta de uma Morta, né? Carta de uma Morta, é. Tô lendo, ela é meu pensamento, eu leio dela, um negócio meio esquisito. Mas a mãe do Chico, ela fala até que os seres que ela tinha visto, se eu não me engano, foi em Saturno... Seres alados. Ela falou que eram feios. Porque ela, comparando com o humano, era diferente. E o diferente, para a gente, é feio. E ela diz que eram seres muito feios. É a forma humana, nós ficamos entendendo assim, que tem essa disposição, tipo assim, cabeça, tronco e membros. Agora, de forma diferente, porque ela também vai narrar de seres alados. Porque os corpos são mais leves e eles não têm... Naquele mundo não tem a pressão da gravidade atraindo tanto para o centro do órbito. E ela tenta fazer analogias, né? Porque ela fala que eles tinham asas, que eles voavam. Porque ela tem que usar termos humanos para descrever algo que não teriam termos aqui na Terra. Então, ela tem que fazer uma analogia, que é uma comparação, da mesma forma que André Luiz tenta fazer essas analogias quando ele vê particularidades do livro Nosso Lar, na cidade Nosso Lar. É por isso que os benfeitores que trouxeram a codificação tiveram o cuidado de não entrar em particularidades. Porque na medida que você, que se esmiúça, que se tenta chegar a determinados detalhes, você acaba se estendendo muito, digamos assim, o tamanho de uma obra. E não competia aos benfeitores espirituais entrar em determinados detalhamentos que poderiam até serem mal interpretados por causa dessas comparações que a gente acaba, ao invés de comparar, acaba assimilando. Então, os espíritos trouxeram, no campo filosófico, trouxeram as linhas gerais apresentadas. Nesse caso específico, as linhas gerais apresentadas na morfologia, digamos assim, do corpo espiritual. E coube ao futuro, não só as obras do André Luiz, mas a outros espíritos sérios e responsáveis, coube a eles trazer os detalhes que a codificação não poderia conter. A mãe do Chico, ela descreve aqui o seguinte. Contemplando o espaço, isso aqui ela está falando de Saturno. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens. Quer dizer, tomei por. Quer dizer, ela tinha que fazer uma comparação com o que ela estava vendo. Não é que se fossem nuvens, como nós conhecemos de nuvens. Como um apocalipse, não é? Notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em graças e movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Quer dizer, ela olhava eles ali como que voando para ela, mas ela achava bizarro. Quer dizer, bizarro o próprio termo já diz, que é algo completamente monstruoso, esquisito. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena. Quer dizer, confirmando o que nós estávamos conversando aqui. A forma é humana, mas adequada àquele planeta. O próprio. Só complementando. Afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam poder desvolitar à vontade. Olha só. É só relegrando. Miranda fica querendo ir para Saturno para ficar só volitando. Só relembrando o André Luiz mesmo. Estranha aquelas duas formas humanas na colônia Nosso Lar, que eram pessoas encarnadas que durante o sono estavam lá para possivelmente aprender alguma coisa, tirar alguma dúvida, e eram seres humanos encarnados. E o instrutor dele fala, não, entidades que chegam aqui por conta própria, a gente conhece, sabe de alguma forma, que a dificuldade que é da pessoa encarnada se movimentar no mundo espiritual, fora do corpo físico. Então, o instrutor fala, não, são entidades de algo valor nobre. Mas André Luiz estranha também muito aquelas duas formas. Para ele também pareceu meio bizarro. É porque ele vem a nível perispiritual e o perispírito já toma outra forma que nos escata. No próprio filme O Avatar, mostra mais ou menos isso, a mesma consciência daquele rapaz que faz o Avatar, a mesma consciência num corpo diferente, que inicialmente para eles era estranho, mas quando, à medida que ele foi se habituando na vivência daquele corpo, ele foi encontrando no corpo a beleza que lhe era própria. Então, depende tudo das luzes com que se ver alguma coisa. E aí o instrutor, ele fala um pouquinho sobre, que o planeta, né, Saturno, ele diz para ela o seguinte, Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou, Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas, e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, quer dizer... Meu Deus, eu animaria. Entendeu? O Miranda ia gostar de lá, muito frio. Primavera. Segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Então, ele está fazendo uma comparação, comparando com a realidade da Terra. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade eclíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Não tem tempestade nem inverno, Fernando. Eu não gosto, eu gosto de tempestade. O Sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave que te provoca admiração é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Quer dizer, cada planeta tem uma realidade completamente diferente do outro. É importante considerar isso, porque se nós esquecermos essa condicional, quer dizer que o Espírito vai se expressar em um ambiente conforme o recurso que ele recebe. Então, a construção do corpo físico e hiperspiritual tem a ver realmente com esse ambiente, porque é dali que ele vai tirar o seu material de construção. E, na questão da comparação, realmente a gente acaba sendo injusto, às vezes, com outras formas. A gente vê muito isso nos dias de hoje com criança. A gente tem, por exemplo, crianças de áreas socialmente carentes, mais frágeis. Nós temos crianças que têm algum tipo de deformidade física que, a princípio, causa muita estranheza para quem não está habituado. Mas a gente observa que as crianças brincam entre si com maior naturalidade, sem perceber, sem estranhar a diferença. Então, muitas vezes, o que prejudica essa visão, digamos, mais nobre, é o preconceito. Então, nós pré-determinamos que todas as formas devem ser semelhantes a nós, que a beleza não pode se expressar fora daquilo que nós conhecemos. Então, às vezes, a gente tem um impacto negativo com aquilo que é diferente. Mas é o que os Espíritos falam, se aproxime. Quando a gente se aproxima, a gente descobre a alma e deixa o corpo de lado. Eu estava lembrando certas regiões da África, onde a desnutrição gera aquelas situações tão esqualidas. E aqui ela continua relatando sobre a questão, o mentor que estava acompanhando ela, diz que lá em Saturno eles não vivem como na Terra, uma existência saturada de vícios e de maus costumes. Nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Miranda ia se dar bem lá. Então, lá eles comem pouco, não tem mais alimentação animal, porque não é necessário, né? Os corpos são diferentes, não é igual o corpo carnal humano, que já está em processo de transformação há muito tempo. Nós não podemos dizer que o corpo carnal de hoje é o mesmo de 5 mil anos atrás, né? A coisa vem mudando bastante. Enfim, a gente trouxe essa questão aqui para mostrar que o que Allan Kardec está trazendo aqui no item 56, sobre o perespírito, e a forma humana, os espíritos confirmam que a forma é humana, porém com características próprias do mundo, do meio que o espírito habita. A gente ainda lembra, no exemplo, o livro Libertação, lá o pessoal do Gregório, ele fazendo aqueles exames seletivos, e que em dado instante, ele seleciona lá uma senhora e faz determinadas induções hipnóticas com base na própria consciência de culpa dela, e ela, sob essa indução hipnótica dele, e ela transforma, ela altera a sua forma, digamos, humana, a forma perespiritual humana, para aquela condição de loba. Sim. Porque ele vai falando para ela, pela sua prática, pela sua vivência na Terra, você se assemelha a uma loba, e fica repetindo, é uma loba, é uma loba, ela colhe com muita facilidade pelo complexo de culpa. Aquela ideia, se satura das energias dele, fica sob o comando dele, alterando a forma, a apresentação que até então era humana. Quem visse aquela senhora após aquela situação ali, e não tivesse visto antes, diria que ela não é um ser humano. Não é um ser humano. Os ovoides também. Os ovoides. Quer dizer, a apresentação exterior muda, se altera, inclusive, mesmo dentre aqueles que têm uma frugalidade alimentar, aqueles que têm uma alimentação mais saudável. Porque, embora de alguma maneira possa auxiliar, favorecendo algum tipo de saúde ao corpo físico, mas o que imprime beleza ou feiura ao corpo é o pensamento. É a atividade mental do espírito, é aquilo com que o espírito se alimenta. É interessante você colocar isso, porque às vezes nós falamos o que eu vou falar agora e algumas pessoas elas não entendem. O ideal é que a nossa alimentação seja cada vez mais ajustada com o nível de leveza, até mesmo com valores e objetivos sóbrios. Mas nós sabemos de criaturas que não se alimentam de carne, mas são extremamente belicosas ainda. e no que o Eduardo estava lendo, quando vai falar que o Sol, que as vibrações dos raios solares, eles se unem com as vibrações da atmosfera, nós vamos observar que a atmosfera desses mundos que ela está narrando aí, o que constitui essa atmosfera é a vibração mental dos seus habitantes. Porque quando nós vemos a situação da Terra, é verdade que o desleixo e o descuido com a natureza, por conta de leviandade e responsabilidade nossa será cobrado. Agora, essa camada de ozônio que os naturalistas, os ambientalistas tanto falam, a gravidade dessa perfuração na camada de ozônio também é pelos nossos pensamentos. É a nossa psicossfera mental interagindo de forma perniciosa. É, só para... Só para lembrar que você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra com estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui na companhia de Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda. Nós estamos estudando aqui o Livro dos Médiuns no seu capítulo 1º, item 56. Estamos aí no comecinho do item 56. Fala, Renato. A respeito dessa questão levantada sobre a alimentação, no Livro dos Espíritos a questão 723-723 traz o seguinte, pergunta de Allan Kardec. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme ou reclame a sua organização. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no capítulo 3, quando fala sobre no item Instrução dos Espíritos, item 8, item 9, ele fala aqui, nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos, diversas, da vida na Terra. Aí ele complementa, como por toda parte, a forma corpórea é aí sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Capítulo 3 do Evangelho, item 9. Vamos retomar aqui então nossa leitura. Algumas vezes os ouvintes podem estranhar, que nós demoramos muito em alguns tópicos, porque realmente o objetivo nosso aqui nesse estudo, até porque o estudo é eterno na Rádio Rio de Janeiro, ele não acaba, a gente acaba o livro, volta para o início e nós podemos hoje estarmos aqui, eu, Paulo, Renato e Miranda, amanhã se não estivermos mais, outras pessoas nos substituirão e o estudo continuará. Então o estudo ele é perene, ele é contínuo. Mas é importante a gente se atentar a alguns detalhes, porque não basta sair lendo a obra, correndo, e dizer, não, já estudamos. Nós aprendemos até com um amigo que nós temos esse carinho, nós estávamos falando dele, o Marco Aurélio Baldança, presidente lá da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidades no bairro da Penha, é um companheiro que nos ensinou a estudar de uma forma diferente. Paulo, Renato, quer me mostrar alguma coisa que ele vai ler. Ele, claro que o senhor vai ler. Então nós procuramos, lembrando aqui dos nossos estudos com o Marco Aurélio, a gente procura ter bastante calma e aprofundar o conhecimento sem correr com a leitura. Fala, Renato. É o livro dos Espíritos quando fala sobre o perispírito, a partir da questão 9.3 e a 9.5, por exemplo. Então ele fala que o invólucro semimaterial do Espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, essa questão do perispírito. Então ele diz, tem a forma que o Espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar-se visível, mesmo palpável. É o que a Miranda havia lembrado, o Eduardo também, a questão da mãe do Chico Xavier falando daquela entidade que aparecia com asas e tudo. Então é interessante relir, estudar essas questões do livro dos Espíritos. Com certeza. Então, retomando aqui o item 56, eu tinha parado lá naquela linha que fala assim, Allan Kardec diz, pelo menos é o que dizem os Espíritos, em se referindo à questão da forma humana em todos os globos. E aí nós procuramos trazer esse panorama aí buscando a obra Carta de uma Morta da mãe do Chico Xavier através da psicografia do próprio Chico. E outras citações aí que o Paulo Renato leu de O Livro dos Espíritos e outras obras. O Livro Libertação. O Livro Libertação também de Chico Xavier. Retomando aqui, Kardec continua, essa é igualmente a forma de todos os Espíritos não encarnados que só tem o perispírito e com o que em todos os tempos se representaram os anjos ou Espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se acha. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É assim, é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma conquanto decalcada na do corpo não é absoluta, amolga-se a vontade do Espírito que ele pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Quer dizer, a gente não tem como mudar a nossa aparência, hoje em dia o pessoal até faz plástica, tem gente que consegue fazer altas transformações aí, mas a custa de muito dinheiro, tem gente que consegue realmente mudar a aparência com a plástica, que foi aí na época de Kardec que ainda não tinha essa possibilidade. É, mas é interessante que mesmo nessa situação que há uma alteração visível, na fisionomia, na face, mesmo aí o Espírito vai se expressar no corpo pela própria aparência, porque às vezes se embelezou o exterior, mas como o Espírito às vezes está enfermo pela nutrição de maus pensamentos, as linhas gerais que ele embelezou fisicamente, elas vão ficar como que com um tom mais pesado. Vai se perceber... o André Luiz vê uma mulher muito bonita, ele até lembra do quadro de Oscar Wilde, ele diz que quando ela sai do corpo, ela parecia um monstro. Ela no corpo, ele diz que ela era muito bonita, mas fora do corpo era como se fosse um monstro. Acho que tem a ver com o que você está falando aí. Quer dizer, não pode alterar as linhas do corpo em si, mas o pensamento altera o perispírito que é o molde do corpo físico, mas mesmo não podendo alterar tão significativamente o corpo, repetimos, o Espírito vai se expressar no corpo e as linhas gerais, no caso do rosto, elas vão ser um tanto quanto mais, digamos, pesadas. É interessante que eu estou lembrando daquelas pessoas que usam pisse e colocam até uns em um enxerto de umas bolotas no corpo, afeiçoando-se como dragões mesmo, entendeu? Nós vemos ali a tendência do Espírito, alguma coisa que ele traz da barbárie, que eles querem alterar a forma física para regredir a nível de forma humana. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa. Terminamos aí o primeiro parágrafo do item 56, já foi um grande avanço. Na semana que vem retomaremos o nosso estudo a partir do segundo parágrafo desse capítulo 1º e do item 56. Muita paz a todos e até lá. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Amaury Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus queridos, Jesus nos abençoe. Estamos aqui de novo para realizar aparentemente o livro, né? Revista Espírita. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui, né? Novamente para analisarmos o livro de 1858 a 1868. Nós estamos aonde? Estamos em abril de 1858 no finalzinho. Finalzinho, tá? Tá acabando. E aí vamos novamente dar continuidade, né? Ao estudo. E Astênio, hoje temos alguma coisa diferente. É, hoje nós vamos começar com um título, um tema que o Kardec mesmo chamou de variedades. Quer dizer, então não seria um título bem específico, um tema bem específico, né? Ele chamou de variedades. Nós, no nosso último programa, nós estudamos sobre, mais uma vez, sobre o senhor Romi, né? E mesmo aqui, nessas variedades, Kardec vai voltar a falar do senhor Romi. E a gente vê que o Kardec se tornou um verdadeiro defensor do senhor Romi em razão das inúmeras intrigas que faziam em nome dele, né? Na época, né? Inventavam todas as histórias. Como hoje inventam histórias a respeito do Divaldo. É fake, né? É, as fake. As fakes espiritistas. Mas vamos lá. Então, sobre, com o título de variedades, Kardec publicou o seguinte. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque esse é o grande problema da maioria das criaturas, né, Kardec? Quando é da maioria, a gente tem grande chance de estar dentro, né? Exato. Então, é. Me lembro, inclusive, que uma senhora que trabalhou com o José Arigó, portanto, teve contato muito com o Dr. Fritz. Ela, certa feita, ela fez uma pergunta ao Dr. Fritz sobre qual seria a maior causa das doenças. O Dr. Fritz vivia cuidando de doenças, né? Qual a maior causa espiritual das doenças? E ele disse exatamente que era a maledicência ou a malevolência. Quer dizer, então, a gente adoece por não saber controlar a língua, né? É verdade. Então, o Kardec disse que é o seguinte. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se eleve acima da multidão. Então, bastou que a criatura apareça de algum modo e que as pedradas surgem, né? Isso. Mas isso me faz lembrar também o espírito Mirtes Teresinha, através do Chico Xavier, em que ela dizia que crianças só jogam pedras em árvores que têm frutos. Então, quem tem frutos, se prepara para a pedrada, não tem jeito. Não é isso? Então, prosseguindo. Os adversários do Sr. Rome acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Então, ele está dizendo o seguinte. Como o Dr. Rome, ele era, como é que diz assim, ele era acolhido por pessoas altamente respeitáveis da época, inclusive da nobreza, esse tipo de coisa. Quando eles quisessem lançá-la ao ridículo, estariam lançando o ridículo também todas as pessoas. Então, o ridículo já não era suficiente, né? Então, ele fala assim, Os adversários do Sr. Rome acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Não podendo mais divertir-se à sua custa, quiseram denegrí-lo. Então, agora, iam denegrí-lo, já que o ridículo, lançaram o ridículo, já não estava funcionando. Espalhou-se o boato, adivinhem-se com que objetivo, e as más línguas a repetir de que o Sr. Rome não havia partido para a Itália, como fora anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Masas, sob o peso das mais graves acusações, narradas como anedotas de que estão sempre ávidos os desocupados e os amantes de escândalo. Então, o Rome tinha, de fato, partido para a Itália, mas eles começaram a dizer que, na verdade, ele não tinha partido para a Itália, que ele estava preso. É maledicência mesmo. É. Então, é um preço alto que se paga por servir a humanidade. Basta a gente ver o próprio, o maior servidor da humanidade, que foi Jesus, e o que aconteceu com ele. Chico, né? É isso. Chico também. Ele foi colocado como louco pelos pais, pelos pais, pelos parentes, e aí disseram, ele pode ficar na loucura, mas se ele está estudando, está lendo na casa, tudo bem. Se ele começar a sair, vamos pegá-lo e vamos entregar aos doidos. Então, quer dizer, ele é em sumo, em suma, é o desequilíbrio, ele é muito grande entre os seres humanos. Sim. A obsessão, né? Em larga escala, né? Quando alguém aparece e aparece bem, ele fica exposto à maledicência, à fofoquinha, e aí gera problemas, né? Daí aquela expressão do evangelho, aí de voz, quando todos falarem bem, né? Mais ou menos assim. Aquela de Jesus, né? Da língua, né? Isso. A língua, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de causa e efeito que vai gerando o problemático. Sim. Vamos prosseguir, então, aqui com a defesa do Sr. Rome, feita por Kardec, né? Sim. Então, podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais, aquelas invenções, né? Sob nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Rome, então, o Sr. Rome, ele escrevia, né? Para o Kardec, né? Eles trocavam correspondências. Então, sob nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Rome, datadas de Pisa, Pisa ou Pisa, Roma e Nápoles, onde se encontram neste momento e estamos em condição de provar o que afirmamos. Muita razão tem os espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Então, o Kardec estava lá com cartas vindas da Itália, cartas do Sr. Rome vindas da Itália, de mais de uma cidade da Itália, então provando que ele estava na Itália e o pessoal dizendo que ele estava preso. Bom, prosseguindo, lê-se num jornal, aí ele abre aspas, né? Porque seria o que estaria nesse jornal. Segundo a Gazette de 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 Roptor, o Hospital dos Alienados de Zurique conta, neste momento, 25 pacientes que perderam a razão graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Fecha aspas, né? Então, Kardec chamou isso aqui de variedade, porque ele começou falando do Sr. Rome, agora está falando de uma notícia que foi publicada nesse jornal, na Gazette de des Roptor, que consta lá que o Hospital de Alienados de Zurique conta, neste momento, 25 pacientes que perderam a razão, que enlouqueceram, graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Então, os fenômenos espíritas estavam causando alienação, loucura em determinadas pessoas. Aí Kardec diz o seguinte, em primeiro lugar, perguntamos se foi bem averiguado que esses 25 alienados devem todos a perda da razão aos espíritos batedores, o que se pode contestar até a prova em contrário. Então, só alegar que esses 25 alienados são alienados em razão do contato com as mesas falantes, só alegar não dá. Sim. Então, é preciso que apresente alguma prova. Supondo que esses estranhos fenômenos tenham podido impressionar de maneira lamentável certos caracteres fracos, perguntaríamos, além disso, se o medo do diabo não fez mais loucos do que a crença nos espíritos. Sim. Porque aqueles mesmos estavam dizendo que o contato com os fenômenos das mesas girantes, com os espíritos batedores, estava enlouquecendo as pessoas, eles defendiam a existência do diabo e o diabo com um poder imenso entre as criaturas. aí Kardec indaga se a crença no diabo não geraria, ou o medo do diabo não geraria mais loucos do que o contato com as mesas girantes e com os espíritos batedores. Ora, como não se impedirá os espíritos de baterem, o perigo está em crer que são demônios todos aqueles que se manifestam. Então, ele fala assim, se há medo, se gera, se esse contato com as mesas girantes, com os espíritos batedores, se isso gera medo a ponto de enlouquecer, a culpa é de quem diz que os espíritos batedores são demônios, porque as pessoas temem em razão da crença de que são demônios. A crença aí é mais a católica, que tem esse demônio, coitado do demônio, o demônio está sempre culpado. Bom, aí o Kardec vai concluindo dizendo o seguinte, afastai essa ideia dando a conhecer a verdade e deles não se terá mais medo do que dos fogos fátuos. Então, se revelar a verdade a respeito da natureza desses espíritos obsessores, obsessores, batedores, que batedor não significa necessariamente obsessor, então, revelando a natureza desses espíritos batedores, bem como eles atuam sobre as mesas girantes e daí por diante, não se terá mais medo desses espíritos batedores do que se tem dos fogos fátuos, que são aquelas incandescências que aparecem às vezes no cemitério, queima de gases, você que é da área sabe. O contato da natureza é como um meteoro, está em contato da natureza, aí o atrito faz com que ele acenda. O fogo de fato é uma reação química baseada na pessoa, a energia da pessoa. então, a gente diz que iluminou no cemitério em alguns lugares, então, saiu do corpo a energia, e aí ele é tido como eu via o espírito saindo, fazendo aquela folclore, né, folclosfato. Bom, então, afastar essa ideia, dando a conhecer a verdade, e deles não se terá mais medo do que dos fogosfatos. A ideia de que se é assediada pelo demônio é feita sob medida para perturbar a razão. Então, se a pessoa começa a observar que na casa dela há fenômenos físicos, e ela está convencida de que são os demônios que estão atuando na casa dela, aí realmente fica difícil de segurar. É verdade. E de sobra a contrapartida do artigo acima. Lemos em outro jornal, aí ele abre aspas de novo, está escrito nesse outro jornal, existe um curioso documento estatístico de funestas consequências, o de que o povo inglês é levado ao hábito da intemperança e dos licores fortes. De cada cem indivíduos admitidos no hospício de loucos de Howell, há setenta e dois cujos, cuja alienação deve ser atribuída a embriaguez. Então, dentro desse tema variedades, Kardec está dizendo que num jornal fala a respeito dos espíritos batedores sendo causa de loucura, num outro jornal falando que a embriaguez é causa de loucura, e aí cada um vai dando as suas explicações para a loucura. Cada um dá a sugestão da loucura. Kardec termina esse tema e também termina a revista Espírita de abril de 1858 dizendo o seguinte, recebemos de nossos assinantes numerosas relações de fatos muito interessantes que nos apressaremos a publicar em nossas próximas edições. A falta de espaço, porém, nos impede de fazê-lo neste número. Então, essa questão das variedades, Kardec prosseguiria em outros números. Então, chegará o momento em que nós veremos outras variedades. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos continuar agora na revista de maio de 1858. Já chegamos a maio. É isso, já chegamos a maio. Você vê que se a gente viver até os 80, a gente deve... A gente deve terminar em 1868. Isso, vamos lá. Então, agora a revista de maio de 1858 é aberta com um artigo do Allan Kardec com o título Teoria das Manifestações Físicas. É sempre bom a gente observar o próprio título, porque ele não está colocando, por exemplo, explicação das manifestações físicas ou constatação dos fatos, enfim, ele coloca teoria. Então, ele está criando uma teoria de acordo, obviamente, com aquilo que ele estudou até aquele momento, ele pôde criar uma teoria a respeito das manifestações físicas. Porque, se essa teoria fosse suficientemente conhecida, não teria essa questão do medo dos demônios e daí por diante. Aí ele coloca logo abaixo o primeiro artigo. Automaticamente, existirão outros artigos sobre o tema teoria das manifestações físicas. Perfeito. Tranquilo? Aí ele fala o seguinte, concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Importante a gente observar isso, que ele está dizendo assim, olha, é mais fácil compreender que, pelo menos moralmente, possa haver uma troca. a gente só chamando a atenção que isso aqui é uma teoria. Ele fala assim, concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Mas uma influência puramente moral. Então ele fala assim, isso é fácil compreender. Duas mentes, dois seres existentes, é fácil entender. Compreende-se que dois seres da mesma natureza, então da mesma natureza, dois seres humanos, enfim, dois papagaios, dois gatos, né? Então compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um de seus atributos, sem o auxílio dos órgãos da palavra. Porém, mais difícil de compreender são os efeitos materiais que eles, os espíritos, podem produzir, tais como ruídos, movimentos de corpos sólidos e aparições, sobretudo, as tangíveis, as materializações, as materializações de mãos e de outros órgãos, e às vezes o espírito por completo, né? Sim. Aí ele completa o parágrafo e diz assim, vamos tentar dar a explicação segundo os próprios espíritos e conforme a observação dos fatos. Então ele fala assim, estou aqui construindo uma teoria, mas a partir da observação e a partir da revelação dos espíritos, ok? Então não era uma mera invenção dele, né? A ideia que fazemos da natureza dos espíritos torna à primeira vista incompreensíveis esses fenômenos. Quais fenômenos? Esses das aparições tangíveis, das movimentações dos corpos sólidos, etc. A ideia que fazemos da natureza dos espíritos é que eles sejam despidos de matéria, né? E aí, como é que algo despido de matéria possa atuar sobre a matéria, né? Então a ideia que fazemos da natureza dos espíritos torna à primeira vista incompreensíveis esses fenômenos. Diz-se que o espírito é a ausência completa da matéria, portanto, não pode agir materialmente. se o espírito é a ausência completa nele, não existe nada, nenhum elemento material, como é que ele pode, com essa natureza, atuar sobre a matéria, né? Então, disse que o espírito é a ausência completa da matéria, portanto, não pode agir materialmente. Ora, aí está o erro. Então, para nós que somos estudantes da doutrina espírita, Aprendiz da doutrina espírita, observar bem isso que o Kardec está falando aqui. Ele disse, aí está o erro. Então, o erro está em acharmos que há ausência completa de matéria nos espíritos. Sim. Certo? Então, os mortos não estão absolutamente despidos de matéria. Ok? Com certeza. Bom, interrogados sobre a questão de saber se são imateriais, assim responderam os espíritos. Aí, agora, ele abre aspas para colocar o que os espíritos responderam. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser uma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para a voz, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Vamos repetir essa resposta dos espíritos? Se você puder dar uma comentada para ajudar, ele fala assim, então, ele perguntou aos espíritos se eles seriam imateriais. Aí, eles responderam o seguinte, imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, então, os espíritos sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para a voz, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Você pode comentar isso? É, eu diria que ela é percebida pelos espíritos pelo médium. O médium vê a matéria quintessenciada. Isso no fenômeno da visão, mas aí, se o médium também vê, é porque ele está vendo algo de material. Exatamente. A Isabela, ela vê e ela age como se estivesse vendo a pessoa, tangível. Ela vê que ela vê. não sei se deu para entender. Ela percebe que ele percebe que ela está vendo. Sim. Então, é matéria tangível. O meu sobrinho, ele tinha mediunidade. Então, quando à noite ele ia deitar, o espírito vinha e ela, ele deitava do lado. Então, ele disse assim, ele dizia para mim, ele deitou do meu lado. E aí, eu sentia a ação do espírito, ele deitando do meu lado, tangível. Com calor. Com calor, com a pulsação. Justo. Então, esse espírito era tangível. Ele era, é a prova que ele estava vivo. Aquele espírito em que ele moldava o seu corpo e, deitado, ele fazia com que ele sentisse o calor do corpo. Eu me lembro de uma das, da Kate King, que ela colocou a mão no gesso. E aí, ela colocou a mão no gesso, na cera e na cera ficou a mão dela. Então, ela é tangível. O espírito era tangível. Sim, o Ernesto Bozzano, vários outros pesquisadores, eles fizeram várias experiências nisso com o Cera. Deixa eu só completar esse parágrafo aqui, porque está no nosso finalzinho, para a gente pegar outro parágrafo depois. Então, ele fala assim, assim, o espírito não é, como alguns pensam, uma abstração. Então, o espírito não é uma abstração. É um ser, mas cuja natureza íntima escapa totalmente aos nossos sentidos grosseiros. Daí, os médios com alguns sentidos não tão grosseiros conseguirem perceber. Perfeito. Perfeito. Bem, chegamos ao fim, né? e vamos terminar agora, né? Depois vamos prosseguir. Vamos prosseguir com esse mesmo tema, Teoria das Manifestações Físicas. Tá. Então, eu, Amaurice Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Vamos dar por encerrado essa aula notável. Que Jesus acompanhe a todos e que possamos realizar a a Revista Espírita de 1858 a 1868. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. Luz na Penumbra